Música Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas Eu tava te esperando pra este programa de quarta-feira Com muita informação aqui no programa Anamira Bom dia Valdir Bom dia Luiz É isso mesmo Luiz já falou, é muitas informações Então não perca meu amigo E vou repetir sempre Mande lá, avisa lá aquele desavisado que tá lá na cozinha Tá dormindo ainda Pega lá um copo de água Vai lá, não quer acordar com carinho? Meu amigo, é um copo d'água e aí levanta ele Ah não, resolveu o problema? Um balde com água, joga nesse animal aí Resolve, porque ele tem que assistir o Anamira Luiz É isso mesmo, então reúne todo mundo Pega o café, a tapioquinha, vai pra sala Que o programa Anamira já está no ar É isso aí meu povo Eu já tô aqui com o seu carinho pra dizer pra você Que na Compensa, o dono de uma oficina morreu depois de ser baleado várias vezes Dentro do próprio estabelecimento na zona oeste da capital Uma rixa aí teria motivado o crime Segundo a polícia, né? Dois homens são suspeitos pelo assassinato No dia de ano, o caçador de almas vai trazer pra gente aqui na tela do Anamira Um crime à luz do dia em uma rua comercial Moradores e donos de estabelecimentos da Avenida Compensa Na zona oeste de Manaus Ainda estão assustados com a quantidade de tiros disparados pelos assassinos De acordo com testemunhas, os criminosos chegaram em um Honda Fit Estacionaram aqui na esquina da rua Belém Com a Avenida Compensa Um dos ocupantes desceu do veículo e se aproximou onde a vítima estava Atendendo um cliente ali naquela oficina Em seguida, eles descarregaram uma pistola contra o homem Que ainda foi socorrido e levado até o hospital Mas não resistiu aos ferimentos Este vídeo mostra o momento em que familiares e amigos da vítima Tentam invadir a base do SAMU No Vila da Prata Para agilizar o atendimento Depois do ataque, é possível ver como ficou danificado o portão da unidade Até a atadura foi usada para reforçar a estrutura de ferro Que saiu dos trilhos Fabiano Barroso de Oliveira, de 30 anos Era proprietário desta oficina Ele foi levado em um veículo particular Ao hospital 28 de agosto Onde já deu entrada sem vida Segundo a polícia, ele foi atingido por 5 tiros A maioria no tórax e abdômen Segundo as pessoas informaram Para a guarda da polícia militar que chegou no local Que no fim de semana anterior O proprietário desta oficina Ele estava aqui na casa Almirante Uma casa noturna que tem no Santo Antônio E houve um desentendimento com outra pessoa lá Um princípio de briga E quando foi hoje, o cidadão resolveu aparecer lá Para resolver a rincha que esteve com ele A polícia investiga o caso Câmeras de segurança de estabelecimentos próximos Podem ajudar a polícia a identificar os criminosos A gente vê a falta de controle das pessoas No final de semana passada Estava bebendo ali, estava tranquilo O pessoal com os amigos dele Infelizmente teve um desentendimento com essa pessoa Que não aceitou E aí viu que era muito barato a vida de alguém Foi lá e acabou matando o camarada Agora duas coisas que podem ajudar na investigação É por isso identificar quem foi Que se meteu nessa rixa com ele Lá no final de semana passado E agora pegar as câmeras de segurança Que vão ajudar a identificar aí esse criminoso Gente, eu alerto você Que a vida, ela é algo muito importante É algo muito caro E as pessoas hoje estão desvalorizando isso A falta de controle das pessoas Acaba acontecendo isso aqui Agora eu digo para você Você familiar aí deste homem Que acabou morrendo Isso não é coisa que se faça com o órgão público A gente sabe que você quer um atendimento rápido Para o seu familiar A gente entende que a situação é de risco De emergência Né? Mas há informações que ele já chegou desacordado Eu sei que você quer fazer de tudo Para tentar trazer ele de volta à vida aí Mas isso não se faz Isso não se faz A gente entende a indignação da população Mas isso não é coisa que se faça Agora infelizmente quem sente a dor aí É a família que não esperava A gente sabe que o camarada era trabalhador Por conta da oficina Que era dele, que ele era proprietário Trabalhava todos os dias Com muito suor para ganhar o dinheiro Para tentar aí manter a família E infelizmente acontece uma coisa dessa Né? Agora cabe à polícia elucidar mais esse caso Valdir? Exatamente Luiz Na verdade tem várias versões Segundo que o rapaz é trabalhador A outra que o rapaz era mecânico E enganou o outro lá Então na verdade o Luiz falou Vamos aguardar que a polícia solucione esse caso Que mostra aí a real situação Claro que nenhum motivo justifica aí O cara chegar e atirar várias vezes E chegar a óbito aí com a vítima desse cidadão Queira ou não Se ele cometer algum erro Devido do teu prestação de serviço Vamos falar dessa forma Como prestar um carro Sei lá o que foi Que a polícia apura e que identifique Então vamos lá para outro caso Um homem de 19 anos Foi executado com tiros na cabeça Enquanto trabalhava em uma oficina mecânica De motocicletas O Juan Gabriel da Costa teria Meu amigo Sido ferido E defender a um amigo O alvo do atirador Que seria no caso Patrícia de Paula É quem vai contar essa história para a gente O caso aconteceu aqui na rua Laguna No bairro Lírio do Vale Essa rua Vocês estão vendo nesse momento É uma rua que tem diversas lojas Empreendimentos E aqui as pessoas passam o dia todo No horário comercial Era a mesma coisa que acontecia Em relação a essa oficina Onde várias pessoas trabalhavam O dia todo E hoje foi um dia comum Como qualquer outro Se não fosse pela chegada De um rapaz que segundo testemunhas Moradores e lojistas daqui da área Esse rapaz chegou nesse local E ele estava vestido com a camisa azul Ele veio até essa oficina Que naquele momento estava aberta E se aproximou da porta E começou a disparar aqui Ele estava com uma arma de fogo E aí ele começou a atirar nesse local Segundo testemunhas também Ele tinha um alvo Que era um desses funcionários Que estavam aqui dentro trabalhando Inclusive quando ele virou Ele foi pego de surpresa Com toda aquela situação Um dos amigos dele Chamado Juan Gabriel Quando viu a situação Em relação ao amigo Ele foi tentar defender E quando isso aconteceu Quando ele chegou a fazer Essa defesa do amigo Ele foi atingido com tiros Para salvar a vida do amigo Esse rapaz Que é suspeito aí desses tiros Ele chegou e tentou até fugir Aqui do local Sem que nada acontecesse com ele Impossível Porque num vídeo que vocês estão vendo A partir de agora Vocês estão vendo que a população Está revoltada com a situação Ocorrida aqui na frente Dessa oficina E eles se juntam De uma forma A se proteger E também Não deixar Que a pessoa Que desferiu esses tiros Aqui nesse local Em relação a uma só pessoa Um alvo que ele tinha Aqui nessa oficina Não conseguisse sair Aqui da rua Bom Pelo que vocês estão vendo aí Acompanhando também no vídeo Um carro branco Um Fiat Uno Branco Ele está chegando Para tentar Salvar Esse rapaz Que é o suspeito De atirar aqui Contra a vida Dos funcionários Dessa oficina E aí No último momento Esse rapaz Não consegue mais Levantar do chão A situação Em relação ao Juan Que foi aquele que defendeu Ele chegou Segundo informação A ser atendido No SPA Lá do bairro Valvorada Mas infelizmente Agora à tarde O IML Já removeu O corpo do rapaz E agora A polícia Está investigando Para saber O que realmente O motivo Pelo qual O crime aconteceu E nossa equipe Chegando aqui Já nos deparamos Com essa placa Com a placa Estamos de luto Pela situação Que aconteceu aqui Por volta De 12h30 Exatamente Nesse horário De almoço Onde tudo aconteceu A morte Desse rapaz O outro Que também Foi ferido E mais um rapaz Suspeito De atirar Que também Ficou estendido No chão No chão Meu Deus Ele matou o homem Então veja só A única vítima Fatal aí Foi o Juan Que foi defender O amigo O alvo Que começou A levar Os tiros Não faleceu O atirador Foi quem levou Quem está levando Essas porradas Aqui no chão Também não faleceu Até o momento Ninguém sabe Se deu entrada Por aí Até por questão Desaparecido Até então Nós não temos Uma nota oficial Para saber Dos outros dois Mas o Juan Que não tinha Nada a ver Na situação Foi defender O amigo Foi quem Veio a óbito Então a família Do Juan Sinta Infelizmente Agora 19 anos Tinha o Juan 19 anos Tinha o Juan Então o cara A vida toda E pela frente Não sei se ele Estava lá na oficina E não é diferente Do primeiro caso Segundo as informações Segundo os vizinhos São prestações de serviço E clientes insatisfeitos Nós não sabemos também Se esse cliente Que foi lá resolver Da forma dele Que não pode também Estar se resolvendo Simplesmente Não gostou do serviço Se está lá De uma vez Liquidar com a vida Do parceiro Ou seja Do prestador de serviço Meu amigo Se todo mundo Que estiver insatisfeito For querer resolver Na bala Aí haja caixão Haja buraco Para enterrar negro Então esperamos Que a polícia Localize esse marginal Que ele é marginal Para resolver desse jeito Não pode Então a polícia Localize aí Com certeza Ele deu entrada Em algum hospital Porque se ele não tiver Médico em casa Para tratar dele Ele deu entrada Em algum hospital Ele foi ferido Gravemente E esse Fiat branco Que está lá O próximo Não tinha nada Segundo a informação Não tinha nada a ver Só foi socorrer lá O cidadão Que estava sofrendo Ele achou Que ia prestar Um bom serviço Para a população Entendeu Então vamos aguardar Que a polícia Localize Já temos também Informação Que ele chegou A ser socorrido Lá no 28 de agosto Não é nada oficial Mas também esperamos Que a polícia Confirme Se ele está lá Para que a gente Possa esclarecer Melhor aqui E provar para vocês O que realmente Aconteceu Luiz Dois casos Não muito diferentes Um do outro Só que nesse caso aqui O atirador Levou a pior também Não chegou a óbito Mas levou muita porrada É isso mesmo Valdir Dois casos parecidos Mas dessa vez Quem se deu mal Foi a pessoa Que não tinha nada a ver Que acabou morrendo Que foi o Juan De 19 anos É incrível Como essa situação Está se repetindo Aqui em Manaus Violência no Lírio do Vale E também Muito, muito perigo Que as pessoas Estão sofrendo Lá no bairro do São José E nós vamos atender Uma ligação agora De um telespectador Que está no ar Para fazer sua denúncia Bom dia meu amigo Estou com você na linha Bom dia Luiz Estou lhe ouvindo Tudo bem Luiz? Tudo certo meu amigo Agora eu quero saber Como é que está Com o São Jorge O programa de você Está nota 10 Obrigado amigo O programa de você Está nota 10 E eu sou fã de você E do seu colega aí Viu? Obrigado meu amigo E a gente está querendo Uma operação Para o nosso bairro aqui A polícia vem aqui Passou para pegar O dinheiro dos pessoal E vai embora Meu amigo Todo dia isso acontece No São Jorge? Todo dia Todo dia Todo dia Por volta de que horas Mais ou menos Que isso daí está acontecendo? Olha É a tarde da noite A noite é É tráfico de drogas E o que mais? Pessoal roubando Todo mundo aí Como é que é? Olha Os pessoal estão dizendo aqui Os pessoal estão dizendo aqui Que eles queriam uma operação E aí a gente faz nossa parte A gente vai E denuncia E a gente está ajudando Né? E eu aproveito E eu aproveito E eu chamo A atenção do secretário Bom dia Eu sou morador daqui Do São Jorge A gente está querendo Uma operação De verdade Do nosso bairro Que está demais aqui Entendi meu amigo Obrigado aí Pela sua denúncia Nota 10 também Para o senhor Que está fazendo a denúncia Aqui no ar No programa Para contar o que acontece Aí no bairro do São Jorge A gente sabe Que o São Jorge Tem uma rua ali Que é só tráfico Meu amigo Onde morre gente Quase todo mês Onde morre gente Quase todo mês Então o secretário Bonatti Aqui a denúncia De um morador Ali do bairro do São Jorge Que pede a operação E pede a intensificação Ali da polícia Naquele local Por conta de tráfico de drogas Assalto E a criminalidade Que está solta Ali naquela região Recalto tá dado Meu amigo 10 e 28 A gente vai para uma próxima notícia A audiência total Hoje no programa De quarta-feira Aqui na TV em Tempo Olha só Um ex-presidiário Foi jogado de um carro Em uma avenida Da zona oeste de Manaus E chegou a passar informações Para a polícia Enquanto aguardava o SAMU Mas aí Ele morreu Antes mesmo Da ambulância chegar Na tela do Lamira O sofrimento de uma jovem Foi através desse diálogo Que os militares Descobriram o endereço Do rapaz Segundo dados Levantados pela polícia militar A vítima Foi jogada De dentro De um veículo branco Ele foi lançado Aqui Já com ferimento Por arma de fogo Na região do abdômen Ele ainda Chegou a falar O nome aos policiais Militar Antes de morrer O serviço de atendimento Móvel de urgência Chegou acessionado Mas a vítima Morreu ainda aqui No local O jovem foi identificado Como Nathanael Araújo da Silva De 19 anos Já respondeu processos Na justiça Por porte ilegal De arma de fogo E roubo Ele já teve Duas passagens Pela polícia E estamos levantando Para traçar o perfil Da vítima Para tentar chegar A autoria E a motivação do crime Aí mais um jovem De 19 anos Morrendo Na cidade de Manaus Minha gente Eu não sei O que está acontecendo Com a nossa juventude Alô meu povo Vamos acordar Entrar na criminalidade Não vale a pena Tráfico de drogas Não vale a pena Roubo não vale a pena Então minha gente Olha só Você jovem Adolescente 15 16 17 18 anos Olha só Fala aqui comigo Eu estou aqui Para te dar um recado Essa vida aqui Não vale a pena Vida de criminalidade Camarada já tinha processo Na justiça Já respondia Por processo Na justiça Mototaxista Que até fez um bem Aí Mas ele não imaginava Quem era a vítima É claro Que a gente não quer Que as pessoas morram Que elas possam mudar Aí de vida Claro que a gente Quer receber aqui Histórias De pessoas Que viviam nessa vida Mas que conseguiram Retomar Entendeu A outra Uma vida de bem Para sustentar a família Para ajudar a mãe Para ajudar o pai Para ajudar os irmãos É isso que a gente quer contar Mas infelizmente A única história Que a gente conta É de jovem De 15 16 17 18 É envolvido com o tráfico De drogas E acaba morto Aqui Olha só Então eu alerto você Jovem Isso pode acontecer Com você Se você continuar Nessa vida Não queira isso Para você Porque o choro Da mãe É melhor Dela se orgulhando Em você Sendo aí Formado em alguma coisa Do que na criminalidade Ou o choro No caixão Por você Que foi morto Entendeu? Recado está dado? Bom dia com você Luiz vou só reforçar Meu amigo Vou só reforçar O que você falou É não se envolver Meu amigo Se alguém Da sua família Algum amigo seu Lhe oferecer Recuse Ah não Mas ele é gente boa Ele falou Que isso aqui Não vai me deixar Viciado É o primeiro passo É o primeiro passo Começa Simplesmente Começa pela maconha Ah maconha Tem gente que quer liberar A porra da maconha Quer que você encontre No supermercado Quer que você encontre Na taberna Seu filho vai lá Comprar o Guaraná Tem maconha aqui também Tem cara de pau Que não defende A legalização da maconha Então eu te peço Não faça a sua irmã chorar Não faça a sua mãe chorar Como você está vendo Nessa imagem Não faça a sua família chorar Porque o Valdir não vai chorar não O Valdir não lamenta não Já teve duas passagens O Valdir não tem dó não Meu amigo Eu vou dizer Que eu pedi pra você Aparecer aqui deitado Como eu sempre peço Eu não vi você Cometendo crime nenhum Mas eu também não sei As tuas passagens que tiveram Então Responda pra lá Agora tu vai te entender Lá por cima Ou lá por baixo A justiça decretou a prisão Uma notícia boa agora A prisão preventiva De Alisson Glória Padacho dá suspeito De agredir a criança Diana Ribeiro De quantos anos? De um ano e seis meses Aquela que nós não dissemos Que estava internado No estado grave No hospital Pronto-socorro O Joãozinho A mecha-piama conta melhor Pra gente Essa história A prisão preventiva Do padrasto Foi decretada Pela justiça Nessa terça-feira Ele é suspeito De espancar A enteada Diana Ribeiro De apenas um ano E seis meses Que ainda está No hospital Joãozinho Em estado grave Ela deu entrada Na unidade hospitalar Na última quinta-feira Com vários hematomas O que chamou A atenção Da equipe médica Depois de verem A situação da criança Os médicos Resolveram Chamar a polícia Depois disso O padrasto Ainda chegou A se apresentar Em uma delegacia Acompanhado De um advogado Para prestar Esclarecimentos Depois disso Ele foi liberado E segue foragido A mãe da menina Disse que não sabia Das agressões E que confiou Em Alisson E que durante Todo esse tempo Ele nunca havia Apresentado Nenhum tipo De comportamento Que pudesse fazer Ele chegar A ponto De espancar A criança Então pedimos Quem tiver Informação De onde A gente se encontra Esse animal Esse monstro Ligue aqui Para o nosso telefone Nos informe Ou ligue direto Para a polícia No 181 Ou no 190 Então graças a Deus Pelo menos A prisão Foi decretada Então falta A polícia Trabalhar Falta o povo Ajudar Ele caindo Agora Não vai mais Para a mão Daquela delegada Não Vai só passar Na delegacia E baixar direto Prisão decretada Então pedimos Agora a colaboração Mais uma vez Da população Denuncie Esse monstro Naquele pai Graças a Deus A menina Ainda está Bem Ainda não chegou Não vai chegar A óbito Esperamos que não Rezar Vamos orar Por ela Isso nesse momento Que a gente pode fazer Está nos cuidados Médicos Então esperamos A melhora dela Luiz Pelo menos A justiça Já fez A parte Dela Agora vamos Esperar Também Que a polícia Cumpra Com esse mandato E põe atrás Das grades Esse marginal Com certeza Valdir Esse aí é o pedido Da população É o pedido Da família E é o nosso pedido Aqui Porque um cara Como esse Não pode estar Nas ruas Mas uma notícia Boa é que a gente Tem mantido contato Com a família Da Diana A tia dela Mandou mensagem Ontem Para mim Informando que ela Fez o eletrocefalograma E saiu o resultado E ela tem uma veia Pulsando Então enquanto Tiver aí Uma veia pulsando Há sim possibilidades De ela Voltar E ter aí A recuperação dela Bem feita Depois de Passar aí Por essa Por esse momento Lá no Joãozinho Então olha só gente Agora quero passar Para uma outra notícia Me traz o horário Aí minha diretora 10h35 Meu povo Audiência total Programa na mira Quero agradecer a você No facebook Que está ligado No canal 10.1 Nós estamos aqui Informando você Esse é o nosso trabalho Na tarde do último domingo Por volta das 4 da tarde Uma mulher grávida Sofreu violência doméstica Do companheiro Que a deixou cheia De hematomas Os vizinhos do casal Que mora lá na rua 14 No bairro São José Ligaram para a polícia E fizeram a denúncia O caso foi registrado Na nona Cicom Na zona leste de Manaus Você vai saber desse caso Agora aqui na tela Do Namir Mais um caso De violência doméstica Em Manaus Desta vez o caso O caso ocorreu Na zona leste da capital Na rua 14 No bairro São José Uma moça É o nome dela Maria do Socorro Oliveira De apenas 37 anos Ela estava em casa Quando foi agredida Pelo companheiro dela O Walter Roberto De 36 anos O detalhe é que Além dessa agressão Essa moça Está grávida De 8 meses E aí os vizinhos Vendo os gritos E vendo a situação Da moça Resolveu ligar Para a polícia Para que pudesse Fazer algo Para salvar Tirar a moça Da mão Desse companheiro Que estava Além de machucando Deixando vários hematomas Já tinha a questão Da gravidez Dessa moça Que passou A correr risco Tanto a mãe Como a criança Por conta Desse tipo De violência A denúncia Chegou aqui Até a Nona Sicon E quando chegou Neste local Imediatamente Foram até A casa da vítima Para que se pudesse Tomar As medidas cabíveis Em relação Ao que iriam fazer Tanto com a mãe Com essa mulher Que estava grávida Quanto o companheiro dela Que é esse Walter Roberto De 36 anos Eu estou aqui Com o Tenente Souza Que recebeu Essa denúncia Imediatamente foi ao local E ela estava debilitada É isso? A viatura chegou no local Primeiramente Já Preocupado com a situação Da senhora Por estar Grávida Deu todo o apoio E assistência Deslocou ela Para ver Como é que está A situação Do feto Dela em si E o cidadão Foi preso Deslocado para a delegacia Onde foi flagranteado Ela foi para a delegacia Da mulher Ele também foi Para a delegacia Também Para a delegacia Da mulher E agora O que acontece com ele Depois de uma situação Como essa Ele vai agora Para a audiência De custódia É isso o Tenente? É As situações Elas Incorrem E os casos Vão para a audiência De custódia Onde as partes Envolvidas Serão ouvidas E o delegado Ao leste da capital Encontra E o seu amigo Vai para a audiência Vai para a audiência Vai para a audiência Vai para a audiência De custódia A rotina E aí Vai acontecer o que? Vai ser liberado Olha a cara Olha a cara dele de preocupado Uma medida protetiva E a criança E a criança está bem Apesar dos pesares Ela estar bem Graças a Deus Menos mal Mas peço também Que esse animal Não seja solto Vou só reforçar O pedido do Luiz Passe pela audiência Passe pela audiência De custódia Que realmente Seja uma audiência De custódia Analise o caso E não vira audiência De soltório É porque eu não duvido Se ele for solto E vai terminar De fazer o serviço Que ele começou E a senhora juiz Ou o senhor juiz Põe a mão na consciência Porque se acontecer Alguma coisa Com essa senhora Por conta Da liberação Desse animal Aí o negócio Vai pegar Aí eu vou querer Saber o nome Dos senhores Então peço O nosso programa pede A população de Manaus Pede Mantenha esse animal Preso E ele não se aproxime Nem da mãe E nem do filho Daqui a um mês Quando nascer Mantenha ele distante E que ele cumpra Só com a responsabilidade dele Depois que ele sair da cadeia Porque num momento Ele vai preso Quem vai arcar Com as despesas dele Somos nós Que trabalhamos Somos nós E ele vai lá reclamar Ah eu não posso Sou pai de família Eu não posso ir pro presídio Porque eu vou sair de lá Marginal Porque lá tá lotado E tu é o que? Tu é o que? Nós achamos isso Eu acho isso Tu deve cumprir uma pena Que não é pouca Porque tu não agrediu Só tua mulher não Agrediu a criança também Foi duas agressões Em uma só Cara tu vê Praticamente tu vai ver Tu não só sente Mas tu vê uma criança Na barriga da tua mulher E tu ter coragem De fazer isso com ela Tu é capaz De fazer outras coisas piores Quero mandar um alô Para o Lucinaldo Lá do Lago Não Da comunidade do Limão Lá em Manaquiri Eu trouxe outra matéria Lucinaldo Andresa Raiberson Jairo No Facebook Meu amigo Vai lá também Manda uma mensagem Para mim no Facebook Obrigado pela participação Aí Continue aí Nossa grande audiência Uma adolescente De 16 anos Sofreu agressões físicas E foi mantida Em cárcere privado Por dois dias Ela também Teve o cabelo Cortado De forma agressiva O suspeito é o namorado De 31 anos Foi preso Gabriela Moreno Que conta também Essa história pra gente Nessas fotos É possível ver Que a jovem De 16 anos Ficou praticamente Careca As marcas E hematomas Pelo corpo Mostram a gravidade Da agressão O suspeito do crime É esse industriário De 31 anos Que não pôde ser identificado Para preservar a vítima Ele manteve a menor Com quem tinha um relacionamento Em cárcere privado Por dois dias Na casa dele No Tancredo Neves Graças a uma irmã Do autor Que avisou esse pai Na segunda de manhã De que essa vítima Estaria na casa Estaria trancada no quarto E estaria sendo agredida Desde o dia 9 Para o dia 10 Um dia antes do ocorrido O casal teria se encontrado Em uma festa A jovem foi até A casa do industriário Segundo informações da polícia No local Eles iniciaram uma discussão Ele queria que ela Confessasse uma suposta traição Ela negou Foi aí que ele começou As agressões Não é a primeira vez Que ele comete violência O casal Estava separado Desde o mês passado Por motivo de agressão A própria adolescente Já havia sido vítima dele Pelo menos registrado Duas vezes Não sabemos quantas vezes Mais ela havia sido agredida Provavelmente ele mantém Esse comportamento agressivo Porque tem vários boletins de ocorrência Com outras pessoas Homens e mulheres A adolescente está sob os cuidados dos pais E vai receber atendimento psicológico O industriário vai passar por uma audiência de custódia Onde vai ser definida Se ele vai ter a prisão temporária Convertida em preventiva Olha, sinceramente Eu não sou hipócrita não Eu gosto de dar a minha opinião O que eu sinto O que eu penso Cara, se ele já tinha espantado ela tantas vezes Por que que ela continuava com ele? Por que? Só quero essa explicação Eu quero entender isso Mas esse marginal Por que não pode colocar a cara dele também aqui? Porque ela é de menor Tudo bem, não vamos expor ela Mas ela tem que se expor, porra Duas vezes Três vezes agredidas Não se afasta dele? Quer continuar com ele? Vai estar nisso O cara tem várias passagens na delegacia Várias passagens Já baixou uma vez Então, não é o teu caminho, querida Vê se aprende agora, dessa vez Vou chamar a atenção dele? É um criminoso? É um bandido? É Mas quero chamar a tua atenção também Procure outro Ah, mas eu amo ele Tu ama o cacete Ele também te ama? Tá aí o amor que ele te deu Porra, procura outra vida Não tem sentimento Se não gostou Se não tá dando certo Se afaste Tá? E eu te pergunto também Cadê os pais dessa menina? 16 anos é de menor? Mas também, meu amigo Hoje o pai vai dar uma coça Numa menina dessa Num menino de menor Menor de idade Aí lá tem Lá vem direitos humanos Lá vem conselheiro tutelar Vem uma porrada de defensores da criança Não pode agredir Não pode agredir Tudo bem Mas tem que aconselhar Se tá ruim Se está ruim A criação dos filhos Então vai lá Chame lá o conselho Tá aqui, ó Ela tá desse jeito Qual que eu Que providência que eu tenho que tomar Já que eu não posso agir por conta própria Então vamos ver Vamos conversar com os filhos? Vamos Mas também tem filhos Que tem decisões Tenho Eu crio Tenho filhas Se chegar a minha filha Me desobedecer Uma, duas, três vezes Então eu vou lá Eu sou o primeiro a ir lá Conselheiro, tá aqui Não me obedece Tá desse jeito Eu não posso agredir Não posso corrigir Então toma conta dela É desse jeito Infelizmente o Brasil Tá desse jeito Em outros países não De menor cometeu Menor de idade Cometeu crime É responsabilizado O nosso país não É livre Enquanto você Não completar os 18 anos Tu pode fazer o que bem quiser No máximo Tu vai ser internado aí Num acolhimento De menor de idade Então Vamos bater papo Vamos bater papo Não quer ouvir? Vai dar nisso Agora eu repito Não quero mais saber Desses dois não Vou me Vou me Tem alguém na linha? Oi, alô Bom dia Alô Alô Bom dia Fala com quem, meu amigo? Eu não posso mais identificar Não quero nem identificar Fique à vontade Pode falar Eu só quero dizer o seguinte Por que? Perguntar pra você Por que que você não mostra a cara desse bandido? Meu amigo, eu vou pedir pra você abaixar o volume da sua TV um pouquinho Falar só no telefone Pra ele entender melhor Tá bom, tá agora? Melhorou Eu quero dizer o seguinte Por que que não mostra a cara desse bandido aqui? Que isso é um covarde Bater numa mulher Não é covarde esse Eu tenho filha também Que eu digo mesmo Se um cara desse Muitas das vezes Quando acontece uma coisa Pega um animal desse Bate Aí a gente vai preso Porque A justiça dá mais direito pro bandido Do que pra não ser um 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 homem de bem Um senhor de bem Eu mostrava a cara dele Pra gente ficar vendo e ver Que ele é um Marginal Pra mim é um animal isso Também concordo com o senhor Muito obrigado pela sua ligação Muito obrigado Eu não só gostaria de mostrar a cara dele Mas gostaria de mostrar a cara dele Arrebentada também Da mesma forma que ele tratou a mulher A adolescente Era pra ser tratado Eu vi o tratamento Da forma que eu estou vendo aí Sim Exatamente É o que o meu direito está falando A partir do momento que nós Colocarmos aqui o rosto dele Nós vamos expor a vítima Isso nós não pretendemos Mas ela já se expôs mesmo Já sofreu na mão dele Pra mim tanto faz Agora eu quero dizer o seguinte Quero dizer o seguinte É de menor mas com médio Tá junto com bandido Tá junto com bandido Diretor vou tirar o ponto daqui Pra mim conseguir falar Então tá bom De menor é uma santa Então vamos lá Luiz O que tu acha Luiz Desse caso Vou me calar aqui Que o diretor está Pra mandar eu sair do ar O que tu acha desse caso Eu acho maldinho Que o camarada está errado Camarada está todo errado Ponto final Acabou Não agride mulher Nem menor de idade Nem se a mulher fosse maior de idade Nem se a mulher fosse idosa E nem se a mulher já tivesse enterrada Não era pra ir lá e chutar o cachorro não Porque um camarada como esse aí Beleza Minha juíza Minha querida juíza lá do fórum Libere ele pela audiência de custódia Agora eu digo pra polícia Leve ele direto pro SIGS Porque esse camarada não merece nem estar na prisão Camarada como esse Tem que ir direto pro SIGS Porque é lugar de animal Vai lá Vai lá ficar lá no zoológico Porque esse que é o lugar Camarada Ai O cara não tem o amor da menina De 16 anos Você já é um estragado Meu amigo Porque você não tem o amor Nem de uma menina de 16 anos Aí mantém ela em caça de privado Dois dias Meu amigo Você é um covarde 10,50 mil meu povo A audiência total do programa na Mira Agradeço a sua audiência também no Facebook E você ligar no canal 10.1 Agora meu povo Olha só essa situação que eu vou contar pra você Perceba essas duas mulheres conversando Em frente a uma casa lá na Cidade Nova Zona Norte de Manaus Minutos depois das mulheres ali conversando Pá pá não sei o que Essa mulher aí que tá de costa Você já viu que já passou rápido Minha diretora passou rápido tua imagem Mas voltem mais minha diretora Pelo amor de Deus Que o povo quer ver o que tá acontecendo A mulher que tá conversando com a outra Que tava de costa pra rua Sai Que tava na saída do colégio do filho Vai lá verificar alguma coisa E deixa o carro Não sei se o carro tava aberto Ou se esse camarada que tá de camisa laranja Que rouba o notebook Que você tá pensando aí Que é o dono do carro Não é dono não meu amigo Eu não sei se ele estava com o famoso Chapolin Que é aquele aplicativo lá Aquele aplicativo Aplicativo não Dispositivo Que o camarada aperta no momento Que a mulher vai travar o carro E acaba destravando o carro Presta atenção na cara de pau Que esse camarada vai tranquilo Vai até o carro Traz pra mim minha diretora a imagem Esse camarada aí ó Isso que tá na mão dele É um notebook É um notebook Esse veículo aí Que é o carro Vinho aí É o carro do camarada Agora volta pra mim na imagem Enche a tela e joga aqui na minha tela Minha diretora Que eu quero analisar com o povo Que eles querem saber o que tá acontecendo Esse camarada aqui é o ladrão Abre tranquilamente Pega o notebook E agora eu não sei o que esse carro preto tá fazendo aqui do lado Se está dando cobertura Ou se estava esperando só a mulher pra estacionar o carro dele Ele sai tranquilo Traz de novo a imagem dele minha diretora Tirando e levando tranquilo o notebook O que o povo quer ver O povo de casa quer saber o que tá acontecendo Olha só Esse camarada não é o dono minha gente Para aí meu diretor Para aí Para aí Para aí Para aí Para aí Para aí Esse camarada aí minha gente Não é o dono do carro não Você tá pensando aí Se o Carlinho traz aqui pra mim Deixa eu mostrar pro pessoal Você tá pensando que esse camarada aqui é o dono do carro? Não é o dono do carro não minha gente Esse camarada aqui é um criminoso É um bandido Ele pega Olha só Agora pode soltar minha diretora Olha o que ele faz Ele pega o notebook Entendeu? O dia tá lindo pra ele Meio dia hora do almoço Ele pega o notebook Vai até o carro dele Que você vai perceber que vai passar logo depois aqui ao lado E vai embora Preste atenção A mulher vai voltar A mulher vai voltar Já com uma dívida de 4 mil reais aí Esse notebook dela Porque pelo carro a mulher tem um dinheiro pra comprar um notebook bacana Entra no carro Ela não percebeu ainda o que aconteceu E olha lá O bandido Traz pra mim de novo diretora O momento que o carro sai O momento que o carro sai O momento que o carro sai Olha só Ela vem Entra no carro Já com uma dívida de 3 ou 4 mil reais Por conta do notebook E o camarada ó Fugindo Agora joga a imagem dele E enche essa tela aí Com a imagem desse canalho Enche a tela com a imagem desse canalho Minha diretora Eu quero saber Eu quero mostrar pro povo aí Olha só Você Que não tá mostrando detalhadamente o rosto dele Enche a tela Me tira do ar Me tira do ar Me tira do ar Coloca ele aí Você Você que vai buscar o filho na escola Você que vai lanchar à tarde Olha só Fique atento Minha gente Fique atento Vai lá no seu carro Estacionou Estacionei o carro? Beleza Fechei Tranquei com a chave Você que tem alarme Dá uma olhada lá na maçaneta do carro Verifique se tá aberto ou não Entendeu? Pra que esse tipo de coisa Não aconteça com você Entendeu? Agora a gente recebeu denúncia Que nessa área da Cidade Nova Tá tendo assalto Constantemente Então Alô minha polícia Alô Sexto Dipe Vamos fazer uma ronda? Vamos lá Vamos intensificar lá A passagem das viaturas Vamos lá pra ir Que isso não possa voltar a acontecer Valdir Um prejuízo aí enorme pra mulher Exatamente Eu quero que deixe aqui na TV Só a imagem dele caminhando Como a imagem dele parada Não dá pra reconhecer Deixa a imagem dele fazendo um movimento Porque quem realmente conhece ele Quem tiver uma amizade Alguma coisa Vai reconhecer ele Nesse trajeto dele aí Ele é indo e voltando E agora também quero aproveitar E fazer um pedido Pra aquele senhor Que ligou lá do Lá do São Jorge Meu amigo Você falou que tem viatura Que vai lá Só pegar dinheiro Então se tiver alguma viatura Algum policial Que está fazendo isso Tente tirar foto Tente fazer imagens Com vídeos também Parou na frente de uma bocada E mande pra gente Porque os bons policiais Acabam pagando por esses criminosos Os bons policiais Querem esses criminosos Sem vestir a farda Da gloriosa Da brilhosa polícia militar Então esse movimento aqui Quem conhece ele Quem conhece esse marginal Vai reconhecer ele Só no andar dele Um parente próximo Tem parente que não gosta De bandido também E vai denunciar ele Então você que tiver Alguma informação E tem aquela imagem do início A mulher aqui ainda Do lado tem Eu quero dizer o seguinte Ela fez o teste Ela fez o teste Ela fez todo o procedimento Eu deu pra observar daqui Eu quero ela aqui ainda Quero as imagens dela Ela percebi Que ela travou E puxou a maçaneta E o carro não abriu Então se ela teve a certeza Que o carro não abriu É porque foi travado De alguma forma Ele conseguiu travar Ele pode também Senhora Ser alguém próximo Da senhora Que tem a cópia da chave Do seu carro Temos que fazer Essa observação aqui Aquela imagem das duas aqui Se tiver Se eu não tiver Deixa pra lá Então fazer essa observação Veja quem tem Uma cópia da chave Do seu carro Porque eu percebi Na primeira imagem Que a senhora puxou E constatou Que estava tragado Estava travado O seu carro Então Não temos as imagens Que dela Se não tem Já vou passar Então vamos pra outra E na copiça Três crianças Tarde quando os policiais Crimes contra a criança Mas não deixa Mas não deixa de ser um crime Então quem ama Então quem ama Não deixa sinopas Eu fico com fome Mas a minha filha Não fica Eu passo necessidade Mas a minha filha Não Então vamos ver aí As autoridades Tomar conhecimento Aprofundar Se não tiver realmente Condições de criar Veja uma família Que possa Tem muitas famílias Que passam anos e anos Querendo adotar uma criança E simplesmente não consegue Nós temos uma lei aí Que pô Não tem que ver Se tua casa está preparada Se tua família Tem condições de criar Ou não Enquanto isso Aparece uma situação Dessa aqui Se os pais Simplesmente Alegar alguma coisa Vai dizer que não Não foi crime Vai estar de volta Nos braços Então os pais Já provaram aí Que não tem condições De criar Então vamos ver Com cuidado As autoridades Pedimos Que olhe com carinho Pelas crianças Mas Não é olhar mais Pelos pais Pelas crianças Luiz Chegamos ao final Luiz Quer comentar Falar das crianças Também Estamos chegando no final Não Porque a gente vai Entender uma denúncia Agora Uma ligação Diretamente do Viver Melhor Alô Bom dia Alô Alô Bom dia Alô Alô Minha diretora Foi embora Mulher Quer falar contigo Tá aqui agora Então vamos lá Alô Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia meu amigo Diga aí o que que tá acontecendo No conjunto Viver Melhor É Rapaz Os caras vendendo droga Direto aqui Na quadra 14 Praça 14 Na praça 14 Quadra 14 Do Viver Melhor Primeira etapa Quadra 14 Do Viver Melhor Entendi meu amigo É todo dia É todo dia Todo dia É mais ou menos Quantas pessoas Que ficam ali São grupos Vários grupos São dois agora Tem um de camisa verde E um de camisa branca Nesse momento É agora de manhã Agora Agora Meu amigo Tu tens o apelido de um Alô minha polícia Só um momentinho Valdir Nós vamos pedir aqui Essa anúncia A gente vai fazer o seguinte A gente vai passar Esses dados Você faz o seguinte Um camarada aqui O Rayan Vai continuar falando com você Fora do ar E você passa Todas as informações Que nós vamos repassar As autoridades Pra que eles possam fazer Uma visita Pra esses camaradinhas aí Tá bom Então a gente fica acertado assim Obrigado pela audiência Você aí Do Conjunto Viver Melhor Toda a comunidade E também não só Viver Melhor Como Zona Norte Zona Leste Zona Sul Zona Oeste A audiência total No programa da Mira Eu quero agradecer a você Pelo Facebook E antes de me despedir Eu quero dizer o seguinte Valdir Hoje é aniversário De dois amigos meus Muito importantes Que é o Abraão Lucas Que é um amigo meu E também o Marcelo Garcia Que é o nosso Produtor de rede Aqui na nossa tela Da TV em Tempo Que Deus possa abençoar Grandemente E abrir as portas Do céu pra vocês Que são pessoas Extremamente competentes E claro São gente boa pra caramba É isso mesmo Reforço aí Nos parabéns também Vamos lá Luiz Chuma ela É isso mesmo Agora é com ela Marcia Lasmar Que hoje está de De marrom, laranja Não sei, rosé Alguma coisa assim Você nem é cor Sabe Deus também Eu também não sei muito Não acho que até Olha Marcelo Aê Marcelo Joga aí Aê Parabéns Marcelo Essa foto aí Foi tratada Que ele não é assim não Essa foto está tratada Ele é lindo Marcelo Marcia minha querida Um beijo Um beijo Um beijo Beijo Valdir Um grande beijo Luiz Pra vocês Um ótimo dia pra vocês Viu Amanhã a gente se vê de novo Por aqui Com certeza Tchau tchau Tchau